Alô! Olá, caralho! Ai! Ih, caralho! Ô, que caralho! Cadê eu te usou? Ô, Deus te perdi! Ô, tamar... Eu... Ei, Prabhu! Ei, Prabhu! Ei, Hare, Navam, Krishna, Jagannatha, Prima, Nundi! Eu... Eu... Oh, f*****! Don't ever fucking film me, I'm gonna kick the shit out of you! Hey! Hey! Tchau. 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 Please don't call me fat. I prefer the term. Tchau. Como demoto, então, é uma via movimentada? E aí, como é que tá a situação? Tá com medo de passar na pinguela ou já acostumou? Eu vou te dar um pouco 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 Oh meu Deus, bruh, é um todo Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um milho para o descobrimento Wait, 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 ei, ei É isso aí, você tem um pouco de desculpa Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Não, não, não Não, não Não, não Eu sou Eu sou Eu sou Meu nome é Kira Yosikage Vamos lá, vamos lá , vírus, 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 vírus... Olá! Are you papi, my nanny? Are you papi? Dootoootach! Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL